Os pais estão indignados, eles querem que as vagas sejam mantidas. Os prefeitos, os vereadores podem estar aqui ajudando a gente também para que venha manter nossos filhos aqui estudando, para que nós não venhamos perder o benefício deles estudar na escola boa, como o desempenho que eles estão tendo aqui. Patrícia tem dois filhos em escola filantrópica e irmã Sheila. Com a mudança, um deles vai ter que ir para outro colégio. Fica aquela desordem danada. E o que a gente quer é que não tire o convênio da escola, porque são 155 crianças que vão ficar aí espalhadas. O mesmo vai acontecer com a Eunice, que vai precisar levar o Gabriel de 6 anos para outra escola todos os dias. Como levar as crianças? Cada horário, três crianças, duas vão ficar aqui e uma está sendo obrigada a sair. Ao todo, 150 crianças que iam para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental vão ter que mudar de escola. A coordenadora da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida, Flávia Laura, esteve no colégio para conversar com os pais, que se preocupam com o futuro dos filhos. Bom, a coordenadora não pôde gravar a entrevista, mas explicou para a nossa equipe a situação. Segundo ela, a escola filantrópica e irmã Sheila atualmente é custeada pelo Estado e pelo município. Ela disse que o Estado decidiu que não vai mais assumir a responsabilidade do ensino fundamental, que de fato é uma responsabilidade do município. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, decidiu então fazer o quê? Transformar essa escola em uma escola apenas de ensino de educação infantil. Vai fazer o quê? Pegar as 150 vagas que hoje são ocupadas por crianças de 6 e 7 anos e colocar crianças de 4 e 5 anos, porque de acordo com a coordenadora, a demanda é muito grande. Por outro lado, ela garantiu que as crianças de 6 e 7 anos que estão atualmente no primeiro e segundo ano vão ter suas vagas garantidas e asseguradas em outras três escolas de bairros aqui das Redondezas. A coordenadora disse ainda que cada caso vai ser avaliado individualmente para que esses pais aqui possam colocar os seus filhos em colégios mais próximos de casa. O problema então estaria resolvido, mas segundo as mães, as escolas para onde as crianças serão transferidas não têm segurança. A filha de Ludmila estudava em uma delas e foi feita refém dentro de sala de aula. A escola chegou, me ligou, eu desci para lá correndo para buscar a minha filha, minha filha estava chorando dentro da sala de aula, não queria sair de dentro da sala de aula com medo dos bandidos atacar. Tinha acabado de ser feita refém? Tinha acabado de ser feita refém e ela acabou que falou, mãe, eu não quero ir para aquela escola, eu não quero por causa disso. Por isso também, pelo trauma que ela teve, você a transferiu para cá? Também, porque tem lógica, um filho da gente acordar de manhã para ir para a escola e ser feita refém dentro de uma sala de aula. Os bandidos entram, fazem as crianças de refém, os professores, roubam tudo. Então assim, como que a gente fica nessa situação? Ela está aliviada porque a filha mais velha ainda não está na idade de ser transferida, mas cobra a vaga do pequeno Juan, que vai fazer três anos e não pode ir para a escola. Eu fui fazer a matrícula dele, aqui pega com três anos de idade. Eu esperei as minhas filhas assim, elas completaram três anos, aí veio, fiz a matrícula e consegui ir. Agora em janeiro ele faz três anos de idade e não pega mais. Simplesmente falou que não está pegando. Mas deram alguma justificativa? Não deram, não deram. Só falaram isso, que não estão pegando mais. Falou! Falou!